Música de introdução Música de introdução Eu tenho adquirido uma nova evidência que me leva a acreditar que é o Skion em si mesmo que é, de alguma forma estranha, uma grande biblioteca de informações que rivaliza até a Alexandria. Eu estou agora convidado que se eu puder obtê-lo, eu finalmente descubro o que aconteceu com a minha querida Amelia. Música de introdução 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 Eu gosto de explorar. Hum, tá. Então a gente tem que abrir, acho que é essa porta aqui, né? Aí, ó, pessoal. Já tem um rifle, ó. Já tem um rifle. Ok? Não vou gastar, né? O rifle a gente conseguiu daquele outro cara que supostamente era amigo da Lara, né? Aquele loiro lá. Que ela lutou no episódio passado, se não me engano. Eu acho que foi no episódio passado. Ok. Ah, não dá pra mim ali, né? Mas tudo bem. Acho que agora é pra cá que a gente tem que ir. Tá, vamos pra cá. Opa, errei. Ai, eu odeio quando eu clico o botão errado. Tá. Aqui. Gente do céu. Tá. Não, não é aqui. Então é pra cá. Opa, não. Lembra pra cá. Não, mas pra... Menina, por favor. Aê. Pronto. Agora. Vamos tentar ir pra cá. É, não adiantou nada a gente ter ido ali porque dava pra vir aqui. Oh, meu Deus do céu. Tá, será que ela alcança ali? Não. Não alcança. Ok. Eu tô sem vida já. Parece que a gente tava com mais, né? Tá, então é pra cá que a gente tem que ir, ó. Ok. Pra cá. Pra cá e pra cá. Pronto. Já estamos num lugar bem alto, né? Será que tem alguma coisa aqui? Gente, eu jurava que tinha chão ali. Ai, que merda. Então, vai, ó. Então vamos bem no lugar onde a gente parou. A gente... Tá, é aqui mesmo, ó. Tem como subir aqui. Ok. Aqui e aqui. Pronto. Os gregos tinham uma afinidade para os cabelos. Os gregos tinham uma... Ah, na infinidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que eu não li tudo. Ó. Ah. Me lembrei, ó. A gente tem que atirar nesses... Nesses negócios aqui. Então, ó. Ali tem um marcando. Na espada e um no olho da cabeça. Aqui, ó. Gente, eu não lembro como é que faz pra... Gente, ela não cons... Eu não consigo mirar. Gente, como é que faz? Ah, tá. Tem que ficar... Não dá, gente. Não dá. Ah, tá. Tá, 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 tá. Eu tinha que apertar... É, coisa ali no chão. Tá. Então, um é aqui. E o outro... Não... É aqui. Ok, conseguimos. Abrimos aqui. Tá, aqui não tem nada. Opa. Ah, não. Não tem, não. Vamos vir pra cá. E parece que tinha um... Ah, meu Deus do céu. Tá, tem mais uma, pessoal. Eu acho que eu vou ter até que tirar uma foto. Vou pegar aqui meu celular pra mim não esquecer. Porque eu não sou muito bom de memória. Pronto. Tirei foto. Então agora eu acho que vamos voltar lá. Vamos voltar. E vamos fazer esse negócio. Eu odeio quando eu aperto o errado, gente. E eu nem sei se era aqui pra gente vir. Pera. Não. Ah, ela não alcança ali. Que saco. Será que ela alcança aqui? Não. Oh, meu senhor. Pessoal, quando eu chegar lá em cima, eu volto. Ok, pessoal. Já voltei aqui. Olha. Então, deixa eu abrir aqui a foto. Tá. Um tá marcando no pé. Não. Pera. Pera aí. É, um aí na mão. O outro bem na cintura. Não. Um é no pé. Ok. Depois o outro é no outro pé. E o último é na cintura. Aqui. Na barriga. Ok. Conseguimos abrir. Então, agora a gente vai... Acho que... Ah, tá. Tá. E aí pra puxar, né? Ué? Ah, tá. A gente tinha que derrubar um negócio, não é? Pronto, agora vai cair aqui embaixo. A gente derruba ali. Pra gente colocar bem ali naquela... Naquele círculo ali no meio. Tá. É... Então, agora vamos ir pra baixo, né? Vamos levar isso aqui lá pra lá. Então a gente vai levar isso aqui pra cá. E... Aê, conseguimos abrir. Não sei na onde, deixa eu ver. Tá, a gente abriu a parte de cima. Então... Vamos subir lá pra cima. Será que aqui já dá? Acho que dá, né? Não, mas acho que eu vou ter que ir pra cá, ó. Pronto, aqui já dá. Então... E... Quase, tá. Então... Ok. Ok. Tá, tem como descer? Tipo, eu queria muito descer, né? Tá. Não era muito... Ó! Tem mais uma coisa ali, ó. Eu vou ser obrigado a tirar mais uma foto. Por quê? Porque... Eu não vou conseguir... É... Guardar isso aqui na cabeça. Então, pera. Deixa eu tirar mais uma foto. Pronto, pessoal. Tirei mais uma foto. Eu não sei pra que que vai abrir. Se eu pisar nisso aqui, faz o quê? Ah, tá. Ah, já sei. Vai abrir aqui e vai... Eu vou poder pegar aquela bola ali, ó. Meu Deus do céu! Eu vou poder pegar aqui e vai abrir aqui e vai abrir aqui e vai abrir aquela porta pra gente. Mas eu ainda quero resolver aquele... Aquele... Aquele outro negocinho das luzes, né? Pronto. Abriu. Mas eu quero resolver o negócio daquele negócio lá. O negócio daquele negócio lá, tá bom. Pessoal, quando chega lá em cima eu volto. Pronto, pessoal. Voltei. Estou aqui, ó. Tá. Então vamos resolver logo esse negócio aqui. É... O primeiro... É... Tem um aqui no pé? Tem no pé. Tem um no outro... Pé. Pera aí. Deixa eu só... Aqui, ó. Tem um na cintura, na barriga, né? Tem outro na cabeça. Aqui na cabeça. Pera aí. Não, é. Tem um na mão também. Tem um na espada. E tem um... Ah... No olho da cabeça aqui. Foi? Ah, esqueci. Tem um no joelho. É, eu achei estranho que não tava acontecendo nada. Ué? Ah, tem um no pé aqui embaixo também. Pronto. Ah, e abriu aquela pena, né? Verdade. Pera aí. A pena fica da... Ah, fica lá naquele lado. Então a gente vai ter que voltar. Nossa. O que será que é aquilo, hein? Será que a gente vai precisar? Será que é uma relíquia, gente? Tomara. Porque se for, a gente pode liberar alguma coisa. Ó. Ok. Não fez nada. Não sei o que que é isso. Mas tudo bem, né? Então vamos voltar. Tá. A gente pode descer. E já vamos vir pra cá. O que que será que tem... Ô, gente. Por favor. Pera aí. Ah, a bola voltou pro lugar. É que eu esqueci de falar, pessoal. Eu morri... Acho que umas duas vezes tentando subir ali. Pronto. Já estamos chegando aqui. E pronto. Consegui. Checkpoint. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui, né? Não, acho que não. Então vamos ver o que que tem aqui embaixo. Eu não usei meu rifle nem o monstro até agora, né? Não. O que que é isso? Ok. Ah, eu me lembro dessa fase. Lá embaixo é muito fundo. Quer ver? Gente, eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Uma coisa... Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Esse vídeo vai ficar enorme. Eu acho que a gente não vai conseguir terminar isso aqui em um vídeo só. Esse puzzle aqui. É muito difícil, gente. Ah, que ótimo. Que ótimo. A gente já começa perdendo tempo, né? Ah, meu senhor. Pessoal, eu não sei. Mas acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui. Vai ser um vídeo curto. Porque isso aqui vai demorar muito. Eu acho que é melhor ficar pro próximo episódio. Então, pessoal, olha. Muito obrigado por vocês terem assistido. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Deixa seu comentário. E até o próximo vídeo. Fui.